Mas só pra encerrar esse assunto do Jô, como que foi você receber a morte dele? Você tava onde? Tava em casa, um amigo mandou pra mim e a Jovem Pan me ligou pra fazer o Morning Show falando já de alguma coisa. Então tipo assim, o cara morreu, tomei um banho, fui pra Jovem Pan, dei entrevista no Morning Show e fui assimilando o golpe aos poucos. Porque assim, eu acho que não tem tragédia na morte de um velho, entendeu? A não ser que seja um, pô, bateu com um carro num poste. Mas então a ordem natural das coisas é que o velho morra, e ele tava velho, 84 pra 85 anos, viveu bem pra cacete, viveu tudo, produziu, realizou e foi muito generoso com uma classe inteira de artistas que o cara que vendia Cachorro Quente ia lá, entendeu? O cara que tinha um show pra mostrar ia lá. Desintelectualizou a mídia, né? A televisão no horário nobre, porque, porra, assistir o Jô, o não vá pra cama sem ele era real, né? A galera ia meio que ali na cobertinha, ia falar, pô, vou ver o Jô pra... Pra dormir. É, pra dormir. Então, cara, eu lamento, mas não com tristeza. Meu coração não consegue ficar, sabe, triste. Porque eu não vejo tragédia nisso, vejo o curso, a natureza das coisas. O rio correndo pro mar, uma hora vai encontrar, vai desembocar, e que eu tenho certeza que ele tá num lugar, aí é fé, né? Que cada um tem a sua. Eu tenho certeza que o Jô tá num lugar maravilhoso. Não, não, não. Será que tá? É o que muitos crentes pensam, né? Os crentes adoram botar a galera em fé. Não, ele não foi pro céu, porque ele tava... Porque os últimos programas do Jô, os últimos anos, tava ruim. Não tava bom, não. Não é porque ele morreu, que eu vou falar que tava bom. Os últimos dez anos, eu assistia, dava sono. Aí eu não... Foi o período que eu fui. Não. 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 Obrigado.